Estar triste, sentir tristeza, ser uma pessoa triste, o que é isso do ponto de vista cristão? Eu li um texto e compartilho com os amigos, muito bacana, sobre a diferenciação de querer ser triste e de sentir eventualmente tristeza, que é um sentimento humano. Do ponto de vista de cristão, isso é ruim? Isso é bom? Isso é normal? Compartilhe meu blog, clique na descrição dessa postagem e você tem um link para ele. Até mais!